Olha, com isolamento social, muita gente acaba buscando como opção de entretenimento os jogos online. E nesse grupo, tem muita gente migrando para um outro tipo de game em que a regra é ter os participantes no modo real. São os jogos de tabuleiro. A era dos games eletrônicos nunca esteve tão em alta. Com a pandemia, o consumo é cada vez maior. Um estilo de entretenimento que faz com que o usuário mergulhe no mundo digital, podendo assumir o personagem que quiser. Algo semelhante é o que acontece no filme Free Guy, que ganhou as telas dos cinemas recentemente. O personagem principal, interpretado pelo ator Ryan Reynolds, é um cidadão comum que descobre ter passado a vida inteira, servindo como coadjuvante de um jogo. E ao saber disso, ele muda as regras, tomando suas próprias decisões e surpreendendo outros personagens. Essa autonomia como jogador é regra numa outra plataforma, a dos jogos de tabuleiro. E nesse modelo de entretenimento, não é preciso internet, nem tomada para fazer funcionar a magia de cada história ou aventura. Você está próximo da pessoa, né? Você pode compartilhar coisas que não dá para compartilhar de uma tela. O Fábio é dono de um pub de jogos de tabuleiro na Asa Norte. Olha só o cardápio de opções. São mais de 200 jogos. O empresário conta que quando o comércio fechou por causa da pandemia, os clientes pediram para alugar o material. E foi um sucesso. Tanto é que ele levou um susto com o aumento do número de pessoas por aqui, quando reabriu as portas. Especialmente agora, a partir de julho, quando as vacinas começaram a ter mais efeito, as pessoas começaram a se sentir mais seguras, as pessoas voltaram a procurar com uma demanda muito, muito elevada mesmo. Assim, muito acima do que a gente esperava. Pegou a gente até um pouco de surpresa. A pandemia deu uma forcinha para o setor. Para ter uma ideia, só no último semestre, o faturamento de uma editora e distribuidora de jogos de tabuleiro e cartas cresceu 84%. Só que o analógico ficou diferente. Você pode até estar acostumado com jogos tradicionais, mas hoje os tabuleiros são influenciados pelo digital. Ganharam novas versões para vários gostos, com personagens e histórias diferentes. A gente vê isso, por exemplo, em jogos bem tradicionais que mudam a sua apresentação, colocam uma apresentação mais digital, colocam novos nomes, novas formas de jogar, até mesmo, por exemplo, partes eletrônicas, um cartão de crédito eletrônico dentro do jogo. O jogo de tabuleiro é democrático, não tem idade. Na casa da Fernanda é o momento que reúne a família toda. É aquele clássico de a família que ficava jogando truco enquanto o almoço não estava pronto. Teve uma atualização que muitas agora jogam jogos de tabuleiro enquanto esperam. A prática ainda traz diversos benefícios para a mente. O jogo de tabuleiro é uma forma de entretenimento em que nos remete momentos de alegria, momentos de descontração. E isso traz uma diminuição da ansiedade, da tristeza, da insegurança. Para chamar a atenção para o setembro amarelo, mês que reforça a importância do cuidado com a saúde mental, esse empresário criou o Care On Board, ou o cuidado do tabuleiro. O projeto está na segunda edição. De graça pelas redes sociais, especialistas fazem atendimentos e falam sobre como os jogos podem se tornar uma terapia. A gente traz em lives durante o mês de setembro inteiro, segundas, quartas e sextas-feiras, às 20h, no nosso canal da Twitch. A gente vai trazer especialistas falando sobre como os jogos de tabuleiro auxiliam em determinados pontos dentro da sua especialidade. Por exemplo, a gente tem lives de jogos de tabuleiro e educação, tem lives de D&D, que é Dungeons & Dragons, RPG e autismo. Então, assim, tem tanto essa vertente mais técnica com os psicólogos, especialistas, médicos, e tem a parte também um pouco mais lúgica de criação e tudo mais.